A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Mãe, como a verão, que é a verão. A verão dá para a natureza o calor. E a mãe dá o seu calor, o seu amor, a sua vontade. E nós, as festas, filhos, que não há sinto, ela também nos dá um sinto. E aí, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Então eu todos os meus dar uma beira. Se viva a sua mãe, a herói de uma beira, a grande festa nos nos dá. Vamos nos convivir. Vamos nos convivir. Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música